A primeira pergunta para o técnico Wagner Mancini é do fiel torcedor Felipe de São Paulo, capital. Bom dia Wagner, aqui é o Felipe, fiel torcedor, eu sou de São Paulo, primeiro bem-vindo Corinthians. A última lembrança que a gente tem de um trabalho parecido com esse que você vai encontrar no Atlético Paranaense, pegou o time na zona de rebaixamento e levou ao terceiro lugar e ao vice-campeonato da Copa do Brasil. Isso é o que a torcida pode esperar também do seu trabalho aqui no clube? Valeu. Boa tarde a todos, em primeiro lugar é uma satisfação muito grande estar sentado aqui e estar vestindo essa camisa, com todo esse peso e com toda essa história. Sobre a pergunta do Felipe, realmente eu vejo muita semelhança naquele ano de 2013 para o ano de 2020, a minha chegada ao Corinthians, o Atlético naquela oportunidade vivia uma situação semelhante, a gente teve uma arrancada muito boa no campeonato, acabou chegando a Libertadores, a final da Copa do Brasil, e o pensamento é exatamente esse. Eu acho que quando você encontra pessoas que são extremamente capazes e estão dispostas a fazer junto com você aquilo que tem que ser feito, eu acho que a coisa tem tudo para andar. Eu tenho as minhas convicções, acredito muito nelas e com certeza elas serão usadas dentro de todo esse processo. Agora abrindo para as perguntas da imprensa, Flávio Ortega da ESPN Brasil é o primeiro. Obrigado, Rússio. Boa tarde a todos, presidente, Mancini. Boa sorte, Mancini, nesse desafio. A torcida tem criticado bastante o rendimento do time nos últimos jogos, e principalmente o fato de o time ter nesse momento a dificuldade de voltar a ter uma identidade do jogo, padrão tático. Foi muito vitorioso com aquele esquema defensivo, ou que priorizava uma marcação forte. Aí tentou trocar essa filosofia e não deu certo, então perdeu aquilo que tinha de bom, não construiu aquilo que queria da parte ofensiva. O que você vai atacar primeiro, Mancini? O que você acha que é a emergência, que é urgente nesse momento para o time parar de perder e voltar a pontuar? Qual é a sua primeira ação como técnico para tentar estancar esse ferimento? Obrigado. Boa tarde, Fábio. Olha, eu acho que no momento inicial, eu tenho que dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians. Ele tem que jogar com a marca Corinthians. Não adianta a gente querer mudar uma cultura, uma maneira de jogar. Acho que quando você... Obviamente que todo mundo tem o direito de tentar. A tentativa é sempre muito válida, mas num momento onde a situação mostra para a gente que é importante você estar focado naquilo que tem acontecido e buscar nas suas raízes a tua maior força, o Corinthians tem que voltar e jogar da forma como nós acompanhamos toda a trajetória do clube, as maiores conquistas. Eu acho importante falar sobre isso, porque você vai buscar na sua memória aquilo que tem de melhor, que foram as últimas conquistas, numa era extremamente vitoriosa, onde o clube tinha dentro de campo atletas que realmente buscavam o máximo em todas as jogadas. Todo mundo sabia a dificuldade de se enfrentar o Corinthians, não só dentro do seu estádio, que algumas vezes foi o Pacaembu, até a construção da arena. E mesmo jogando fora de casa, tinha uma marca Corinthians. Então eu acho que nós temos que resgatar isso, porque isso vai dar, além de confiança, de convicção naquilo que está sendo feito, bons resultados. Eu acredito muito nisso e acho que está aí o passo inicial. Depois, com o passar do tempo, óbvio que os ajustes serão feitos, mas por um princípio, eu acho que nós temos que buscar na nossa raiz, na raiz do clube, da dificuldade, do soar sangue dentro de campo, para que as coisas possam mudar. Transcrição e Legendas Pedro Negri